Todo mundo pronto? Com caneta, papel, calculadora, caderno? Eu estou. Estou aqui, estou certinho. Tudo pronto. Tudo bem. Vamos lá. Mediante o que a gente tem aí, das aulas que nós tivemos, tá, de ontem, sobre o que nós conversamos ontem. Antes da gente começar, alguém tem alguma dúvida? Quer esclarecer alguma coisa? Eu estou de boa. Ninguém tem dúvida nenhuma, não quer perguntar nada, não pensou em nada, ninguém ficou aí aleatório, nada? Não, não. Não? Ok. Alguém pesquisou alguma coisa a respeito aí do que a gente falou, algum trade, algum texto, alguma coisa sobre investimento? investimento? Não? Não, não. Eu não vou dizer nada, eu achei que fosse me atrapalhar. Eu falo na questão de investimento, não do mercado, tá? Estou falando em questão do investimento. Também não, né? Tá, vamos lá, então. Hoje, como eu falei, é uma das partes mais importantes que a gente tem, sequer a mais importante de todas. Então, eu vou pedir para que vocês não fiquem com dúvidas, tá? E é claro que ao decorrer da mentoria vai surgir uma dúvida ou outra, e aí a gente vai esclarecendo. Mas não se acanhem em perguntar, em tirar dúvidas aqui, tá? Porque nós vamos falar sobre o gerenciamento e o porquê de alguns tipos de operação totalmente diferente do que a gente tem aí no mercado atualmente. O que que normalmente a gente costuma fazer, como é que é o operacional das pessoas aí fora do mercado financeiro, tá? Eu vou espelhar aqui a minha tela para vocês, porque eu vou colocar a calculadora para a gente poder ter uma aqui. Todo mundo vê aí a minha tela espelhada com a minha calculadora? Sim. Ok. O que que acontece, tá, para quem nunca operou, com o nosso operacional diferente aí do que a gente tem dentro do mercado financeiro? O que nós temos de diferencial, tá? Principal fator, até foi dito ontem, mantenha os microfones desligados aí, gente. Até foi dito ontem que as pessoas têm medo do gale. O que que seria o gale, tá, pessoal? O gale nada mais é do que tentativa, aquela tentativa que nós temos para entrar na operação. Ou seja, tá? Ou seja, nós vamos, tenho, entro com os 10 reais, perdi, entro com 20. Isso é a minha tentativa. Logo, a gente chama isso, o nome profissional que os traders utilizam, é martinguei, ou martingale, no português, né, tem os portugueses que lê conforme escrito. Mas o ideal, o certo é martinguei. Na boa, o brasileiro preguiçoso como nós somos, para falar, nós colocamos o apelidinho de gale, que é a abreviação aí, então vamos tratar como gale, tá, as tentativas que nós temos. Nós temos uma entrada, que é a primeira entrada, e a segunda em diante, são os martinguei, os gales, para recuperar a nossa perda da primeira entrada e, assim, sair positivo. O gráfico que a gente opera em Quick Option, que é a plataforma que nós vamos usar, que é a corretora que vocês abriram conta, é uma das decisões a qual eu a escolhi, são as outras fontes financeiras que ela tem de forma fixa, que ela oferece muito melhor do que qualquer outra plataforma, assim também como o play-out. O que seria play-out, professora? É a porcentagem da nossa operação. Lembra ontem que ele estava pagando 85%, 87%? Eu entrei com 10%, perdi, entrava com 20%, ele me pagava em cima de uma porcentagem. É essa porcentagem aqui, ó. Esse valor que agora, claro, por eu ser VIP, está pagando 98%. A IKEA Option é a única plataforma que chega a pagar até 100%. Mas o ideal é 87% a média. As outras plataformas, elas ficam em média 82%, 80%, 84%, tá? Aqui na IKEA Option, essa porcentagem que vocês estão vendo aqui, a gente chama de play-out. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do gráfico, algumas coisas, existe esse pontinho de interrogação, que você coloca o mousezinho ali e ele diz, margem de lucro caso a previsão esteja correta, né? E assim sucessivamente. Mas isso daqui, essa porcentagem, é o que a gente chama de play-out, ok? Ou porcentagem paga no gráfico, no momento. Ok. Algumas salas de sinais, elas oferecem as suas entradas com o informativo, que nós temos 90% de chance de assertividade. E isso enche os olhos da gente, assim como a gente fala a respeito de uma estratégia. 90% de assertividade é muito alto. É e não é. Quando você coloca na íntegra... Quando você coloca na íntegra isso em uma calculadora, eu vou mostrar para vocês que é, na verdade, uma farsa, que é a história do que eu falei para vocês. Se eu entro com 10 reais, o play-out ou a porcentagem está me pagando 87%, eu vou ter um lucro de 8,70, ok? Eu vou ter um lucro de 8,70 se eu colocar 10 reais. Isso quer dizer que meus 10 reais voltam para a minha conta e eu tenho a mais 87%, que seria 8,70. Se eu acerto 9 operações, eu vou ter uma margem de lucro de 78 reais, correto? Ok. Se eu perco uma operação, que é o que a gente chama de hit, vamos lá. Quando eu ganho uma operação, eu saio positiva, a gente diz que a gente teve um win. Nós ganhamos o win, tivemos um win, um ganho. Quando a gente perde uma operação ou uma das chances, a gente diz que tomou o loss, ok? Perca loss, ganho o win, ok? E quando a gente toma um hit, é quando eu tenho 10 chances e eu perco nas minhas 10 tentativas, eu teria tomado o hit. No caso da normalidade dos traders no mercado, porque ninguém tem o gerenciamento que eu tenho, eles tomam com três tentativas. Só podem ter três martinguei, vulgo gale, tentativa. Então, ele vai entrar com 10, vai perder. Vai entrar com 20, vai perder. E vai entrar com a terceira tentativa, 45, e vai perder. Olha só, nós tivemos nove acertos, correto? E perdemos uma, tomamos o hit em uma operação. De R$ 78,00 que nós estávamos positivo, nós ficamos positivo R$ 3,00. Isso é leal? Isso é correto? Não. Porque exigiria da gente o que o gráfico não tem para nos oferecer, que seria o que eu falei ontem, a estratégia perfeita. Então, a gente fica na patinação. Eu dou 10 entradas no dia, perdi uma no hit, eu saio com R$ 3,00 positiva. Pior que isso, eu tenho 80% de assertividade. Logo, eu acertei oito operações. Eu ganhei R$ 69,00. Mais duas operações, eu perdi. Então, eu tomei um hit de R$ 75,00 duas vezes. E olha como isso é triste. Menos o R$ 69,00 que eu ganhei, eu saí negativa R$ 81,00. É muito desleal. Isso foi uma das coisas que eu questionei bastante para os dois matemáticos e para os dois contadores. Eu achava, comparando como eu sempre faço com a partida de futebol, eu não achava justo eu fazer nove gols e perder, tomar um gol e sair empatado. E pior, eu fazia oito gols, tomar dois e perder os três pontos na tabela. Então, para mim, isso daqui era completamente desleal. E eu queria que eles fizessem algo baseado nas informações das minhas estratégias, do meu operacional, para reverter isso daí. E aí, a gente viu juntos que se a gente dividisse o nosso capital invertido e tivesse dez chances, nós conseguíamos colocar isso daí, 99,9% de chance de assertividade. O que seria incrível. Porque esse 0,01% seria basicamente a mesma coisa de uma mulher tomar anticoncepcional e engravidar. Ok? É muito difícil. E, por ser muito difícil, pela estatística, ainda que isso aconteça, ela engravide tomando anticoncepcional, ela se previniu durante quatro, cinco, dois, três anos com o anticoncepcional. E aí, eventualmente, ela teve um filho, mas teria tido uns 30, se não tivesse funcionado durante cinco anos. Com a gente, a mesma coisa. O dia do HIIT, quando isso aconteceu, o HIIT, possivelmente, a gente já teria feito muito dinheiro quando acontecer e se acontecer. Por que eu falo se acontecer? Porque a gente tem, além das chances, a gente tem algumas estratégias no gráfico que vai nos ajudar a prevenir esse HIIT. Como, por exemplo, o scalp, que é encerrar a operação antes que ela termine. Mas isso já faz parte da estratégia. Mas, ainda sem o scalp, seria basicamente quase impossível a gente perder se a gente seguir a regra e o gerenciamento a risca tendo as dez chances, ok? Baseado nisso e testado, depois que a gente fez o gerenciamento, eu fiz uma leitura gráfica através de um robô que faz uma leitura do gráfico. Ele fez cinco anos para trás, em 2018, maio de 2018. Cinco anos para trás. E eu consegui observar essa estatística de nível de assertividade baseado nas minhas cinco estratégias mais assertivas. Por que eu sempre falo cinco? Porque, ao total, eu tenho 42 gatilhos de entradas e estratégias registradas em cartório. Fora as que eu não registrei, porque eu fiquei com preguiça. Mas, eu tenho 42 gatilhos. E peguei as cinco mais assertivas, que totaliza esse 99,9%, para mentorear e repassar as pessoas. Não precisa mais do que essas para se fazer dinheiro no mercado. Até aqui está tudo bem? Está tudo claro? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida. Tendo dúvida, levanta a mãozinha, tá, gente? Ok. Mediante isso, nós desenvolvemos o gerenciamento onde a gente teria dez chances. Além das dez chances, nós fizemos, porque não é só o gerenciamento, ele não é só essas dez chances. Nós fizemos projeção do que seria para a gente fazer dinheiro. Quanto tempo? Qual o valor investido? O que é que daria para fazer? Para ter uma noção. E ter algumas respostas, como, por exemplo, dar para fazer dinheiro com pouco investimento? Dá. Inclusive, inicialmente, eu não acho que seria o ideal colocar uma banca alta pela questão primária, que, para mim, é o psicológico, tá? É o nosso principal inimigo, porque não deixa a gente seguir o gerenciamento pelo facilitador que seria nossas operações. Ok? Então, vamos lá. O que que a gente definiu fazer, tá? E é o que vocês vão fazer. Professora, eu vou colocar R$ 1.000 de banca ou vamos colocar um valor mais baixo para ficar acessível a todo mundo. R$ 500 de banca para que eu comece a operar. Qual seria a minha meta diária? Nós iríamos trabalhar uma meta, vamos trabalhar uma meta de 3,4% ao dia, porque isso daria para a gente 100% do nosso capital ao mês. Eu gosto de falar porcentagem, porque porcentagem serve para qualquer valor, ok? Como eu faço isso? Vamos começar a anotar agora. Eu vou pegar o meu capital de R$ 500 e vou multiplicar por 3,4% e assim eu tenho o resultado da minha meta diária. obtendo a minha meta diária, o que que eu consigo fazer aqui em cima dos meus 17? Dentro de 30 dias de operações, se eu multiplicar os R$ 17,00, eu vou ter exatos R$ 510,00, o dobro da minha operação. Eu arredondei porque, na verdade, a meta seria 3,33%, mas ficaria picado, coloquei 3,4% para ficar mais fácil da gente calcular. Descobrindo que a minha meta é R$ 17,00 em cima de R$ 500,00, eu vou fazer o que? Hoje é exato o dia 19 de outubro. Suponhamos que hoje eu comecei a operar. Eu vou abrir aqui agora o Word para vocês verem como a gente vai fazer. Eu comecei a operar hoje, tá? E o meu operacional é exatamente essa planilha. O que eu vou fazer? No dia 19 Só um minuto que eu fui clicar aqui, acabei tirando o compartilhamento. Dia 19 eu vou escrever exatamente essas informações aqui no meu, na minha agenda, ok? Dia 19 de outubro, ok? O que que eu vou escrever na minha agenda? Banca inicial ok? E aí eu vou colocar aqui dois pontos R$ 500,00 ok? Objetivo ou meta, vamos colocar meta do dia seria R$ 500,00 mais os 17,00. Então, eu tenho que chegar em R$ 517,00. Aqui embaixo eu vou colocar banca final. O que que seria a minha banca final? O que eu terminei a minha operação? Vamos lá. Eu terminei com R$ 525,00. Ok? Ok. E aqui tem o que eu chamo de soro. O que que seria esse soro, professora? seria a minha banca final, vamos colocar aqui para vocês terem noção direitinho, banca final menos a meta do dia. Ok? O que me daria aqui de resultado? e me daria aqui de resultado, vamos fazer R$ 525,00, que é a minha banca final, menos a minha banca, a minha meta do dia, R$ 517,00. Logo, o meu soro seria de R$ 8,00. Ok? Ok. Logo abaixo, eu vou usar o que eu chamo de observações. O que que seria essas observações? Por exemplo, eu horário da operação, que eu comecei do início. horário do início da operação. Eu comecei 9 da manhã, ok? Termino da operação. Eu terminei 11h30, ok? E o que me aconteceu no decorrer do meu operacional? o que aconteceu comigo? Vamos lá. Digitei o valor errado uma vez e ganhei, mas ganhei, né? Poderia ter perdido, mas ganhei. Cliquei duas vezes sem querer e ganhei também, ok? e assim sucessivamente. Eu vou colocar tudo que me aconteceu. No galho 3, o gráfico me bloqueou, a internet caiu, tudo que acontecer, vocês vão escrevendo na agenda já nas observações. Está claro até aí? Sim, está claro. Professor, eu fiquei com um pouco de dúvida na explicação da banca. Sim, sim. Em qual parte? é do inicial, meta do dia e final, não ficou claro também. Eu decidi depositar na minha banca 500 reais, correto? Correto. Que é o dinheiro que eu vou operar, correto? Correto. A minha meta não é 3,4%? Sim. Não é isso? Aham. 3,4%. Se a minha meta é 3,4%, logo o resultado em cima de 500, logo minha meta é de 17. Correto. Correto? Eu estou no meu primeiro dia de operação. Eu estou no meu primeiro dia de operação, não é isso? Isso. Eu tenho que terminar a minha banca do dia com os 500 mais a minha meta. Ou seja, eu tenho que terminar no mínimo com 517. Perfeito. Deu para entender? Porém, como eu digitei valor errado, ou faltava muito pouco para eu ganhar, dentro da minha operação, eu consegui terminar com 525, acima do que eu me propus, correto? e aí essa minha banca final, que seria meu soro, na verdade, é a minha banca final, que é o que eu fiz, terminei a minha banca, menos a minha meta do dia. Isso, eu consigo determinar o meu soro. Se eu tinha que terminar com 517, terminei com 525, eu fiz 8 reais a mais. Perfeito, entendi. Ficou claro agora? Com certeza, obrigado. Ótimo. Então, eu terminei com 8 reais a mais. Esse aqui é o meu soro. Professor, o que que eu posso fazer com o meu soro? Eu posso continuar a operar ou posso guardar ele para o dia seguinte, ok? Terminei aqui, não vou operar, não quero operar o meu soro, ok? O que que eu vou fazer? Dia 20 de outubro, eu vou começar as minhas anotações. A minha banca inicial seria exatamente a minha banca final do dia anterior, tá vendo aqui? Que é o valor que eu estou na conta atualmente, tá? Então, eu vou dar sequência da seguinte R$25, R$25, ok? Liseza, professora, tem o microfone de alguém ligado que está atrapalhando a te escutar. Mantenha os microfones desligados aí, pessoal. A minha banca inicial é exatamente a minha banca final do dia anterior, correto? A minha meta do dia no caso do dia 20 seria o que? Os meus 517 mais 17, né? Porque todo dia eu tenho que fazer R$17,00. A minha meta de 3,4% não é juro composto, não é juro sobre juro, eu vou ter que fazer R$17,00, independente que eu já tenha aqui R$800,00, R$900,00 de banca. Eu vou manter os 17 durante os 30 dias, ok? Ok? Ok. Então, a minha meta é a única coisa que eu vou saber até o dia 19 do mês seguinte, ou seja, todos os dias eu vou adicionar na minha meta do dia R$17,00. Nesse caso, nesse dia aqui, eu teria que estar com R$534,00, correto? Uma pergunta. R$525,00, né? O que que acontece? Está me faltando apenas R$9,00, porque eu tinha oito do dia anterior, então, eu só preciso operar para fazer R$9,00, e a minha meta está batida. nesse dia aqui, eu tive zero de soro, perdão, eu vou colocar banca final, eu terminei exatamente com R$534,00, tá? Eu só aperei, só fiz os nove, logo, meu soro é igual a zero, e aí eu mantenho novamente as observações do que me aconteceu, e assim, sucessivamente, até que eu termine os 30 dias de operação. Até aqui está claro, alguém tem alguma dúvida? Para mim, ficou claro. Eu tenho dúvida. Alguém levantou a mãozinha aqui, não? Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Luque. O porquê de ser o lucro fixo e de não ser o juro composto? É, isso que eu vou responder nesse momento. Vou falar agora. É o próximo passo. Professora, por que do juro fixo e não do juro composto, já que a meta é tranquila de fazer e a gente não vai fazer o juro composto? Por que aqui no dia 21 de outubro, exato 21 de outubro, eu fui operar, peguei a minha banca inicial, que é o final do dia anterior, 534, com a meta do dia, que seria esse valor aqui, mais 17, que me daria 51 reais, 551 reais, correto? ok, só que eu fui operar e tomei um hit, ok, perdi por alguma razão, a internet caiu, cliquei duas vezes, enfim, perdi, e a minha banca foi para 420 reais, 420 reais, ok? E agora, professor, o que que eu vou fazer se eu estou negativa? O meu soro, inclusive, agora, é a minha banca final, que seria 420, minha banca final, menos a minha meta do dia, logo, eu estou negativa, 131 reais negativo, ok? E agora, o que é que eu faço? Eu não estou no meu terceiro dia de operação, comecei dia 19, dia 20, dia 21, observação, estou no meu terceiro dia de operação, não estou? Ok, falta 27 dias para os meus 30 dias finais, não é isso? Eu venho escrever aqui, falta 27 dias para o final da minha operação, não é isso? Ok, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o 131 que eu estou negativa e vou dividir pelos 27 dias, ok? O que vai me dar uma taxa de 4 reais e 85 centavos. Para ficar mais fácil o meu operacional, eu vou arredondar para 5, 5 reais, ok? Ok. E aí, eu vou pegar esses 5 reais e vou somar com a minha meta diária de 17 reais, ou seja, a minha meta de 17 reais passa para 22 reais, ok? 22 reais será a minha meta 131 dividido 131 dividido por 27 dá 5 mais a meta do dia e daria 22 reais. A minha meta agora passa a ser 22 reais. Observa por que eu não posso fazer mais juros sobre juros porque 22 reais ainda com o gerenciamento que nós temos, com as entradas que nós temos, é extremamente possível, eu devo estar fazendo aí uma média, vamos ver aqui de quanto, se eu pego 500 reais e coloco vezes 4,2%, 4,2%, vai me dar, na verdade, 4,3%, vai me dar exatamente a minha meta. ou seja, a minha meta de 3,4% passou para 4,3%. Continua muito fácil mediante o que a gente tem e a nossa perda, o dia negativo não nos abalaria. Como também, professora, hoje, por decorrência de qualquer coisa, estava com mal-estar, não consegui operar, fiquei sem fazer a minha meta do dia. você pega a meta do dia, divide pelos dias que faltam e dilui ela pelos dias que você vai operar. Então, por isso, a gente não aumenta a meta e não faz juros compostos, porque fazer juros compostos, a gente está se auto-sabotando, a gente está se obrigando a fazer muito dinheiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se lá na frente você está com 800 reais, você toma uma ré e o seu juros é composto, quando você for buscar isso, você vai estar operando uma média de 50, 60% da banca. Por isso, não compensa você ter que fazer 50% da banca. A gente mantém assim, para fazer em média do máximo 30% da banca, que a gente consegue fazer tranquilamente ainda com nosso gerenciamento. isso é gerenciamento de risco. Deu para entender agora, Wilker? Sim. Todo mundo entendeu o que a gente faz com o valor que a gente está negativo? Sim. Sim. Está bem claro essa parte? Sim. Nenhuma dúvida, a gente não fique com dúvida, me pergunte, pelo amor de psicote. Eu queria saber que com esses 500 reais, qual seria o nosso valor de entrada? 2 reais. A gente vai falar do valor de entrada agora, ok? Com o valor a meta de 500 reais, a gente vai falar o valor e eu vou mandar para vocês a tabelinha. Como é? Aqui a agenda, o preenchimento dela está tranquilo? Ninguém me quis perguntar o porquê das observações, mas eu vou já deixar claro o porquê das observações. No final do mês, vocês vão pegar as observações das cinco ou quatro entradas, dias que vocês mais fizeram o dinheiro. ok? Esse dia aqui eu usei o soro, fiz um dinheiro danado. Foi o dia que eu mais fiz dinheiro. E aí você vai olhar a sua observação. Suponhamos que foi no nosso primeiro dia aqui, tá? No dia que eu fiz mais dinheiro. A minha observação diz que nesse dia aqui, um exemplo, vamos colocar hoje é terça, né? Terça-feira, eu operei de nove horas, terminei às onze, era na terça-feira. E aí eu vou pegar meus outros quatro, cinco dias e vou olhar o que eu fiz mais dinheiro. Ok? E aí eu vou observar isso e vou olhar que coincidentemente eu operei às nove da manhã. Tá? Coincidentemente eu operei às nove da manhã. Então, o que que eu posso dizer? Que o meu melhor horário de operar para mim é às nove da manhã, porque eu fiz mais dinheiro às nove da manhã. Ok? Ok. Qual foi o dia que eu perdi dinheiro? Que no nosso caso aqui foi exatamente vamos dar uma olhada. No último dia que a gente operou, no terceiro dia que foi dia 21. Então, terça, quarta foi uma quinta-feira e eu operei no horário de meio-dia. E o gráfico me gongou e eu cliquei duas vezes. Por quê? Porque normalmente meio-dia eu estou em casa, estou conversando, estava dando almoço para minha filha, junto, estava fazendo alguma coisa que me atrapalhou. E aí você vai sabendo as observações quando é que você não deve operar porque vai dar ruim. E aí você no mês seguinte consegue entender que nas terça-feiras é o seu melhor dia de operar, você fez mais dinheiro no Itaupar de moeda, o seu melhor horário de funcionamento é nove da manhã. Muitos alunos me perguntam qual é o horário que eu gosto de operar. O meu horário de operação é na madrugada. Por quê? Minha mulher, meu filho, meus alunos, minha família, meus bichos, que são três cachorros e quatro gatos e uma calopsita dentro de um apartamento, estão todos dormindo, só eu estou acordada. Agora eu estou brigando com o lixeiro porque ele vem buscar as caçambas exatamente no horário que eu estou operando. Eu tomo cada susto quando ele vai pegar a primeira caçamba que só Deus duvida. Mas é o horário que eu tenho pais. Eu tenho dois WhatsApp e falo com uma média de cento e poucas pessoas por dia fora o meu Instagram. E na madrugada tem no mínimo, no máximo, dez, doze pessoas falando comigo. Então é o horário que eu tenho pais e eu consigo me concentrar. Mas não é o melhor horário do gráfico, é o melhor horário da professora. Assim, vocês também vão descobrir qual é o melhor horário, o melhor dia e qual é o par de moeda que vocês têm mais níveis de assistividade. E mês seguinte, você já sabe o que fazer. Começa a tentar operar em tais horários, não operar nos dias que você tomou o hit, não no horário que você tomou, no par de moeda em tal estratégia, mais atenção para não clicar duas vezes e assim sucessivamente. Ok? Está claro até aqui? Sim. Ótimo. Agora, a gente vai para uma segunda parte do gerenciamento. gente, isso daqui é essencial, tá? Por quê? Tá? Caso chegar aqui, vou tirar até aqui, chegar aqui, e eu tivesse com a minha meta aqui batida, tipo, com R$561, eu abri a minha agenda dia 21 e minha banca inicial é R$561, eu já estou com a minha meta batida e ainda está me sobrando R$10, eu posso não operar e deixar os R$10 para o dia seguinte ou posso pegar somente os R$10 e tentar buscar mais R$7, porque eu já estou com a minha meta batida, eu não vou arriscar a minha banca, entendeu? Então, eu preciso desses dados. Professora, numa turma sua de 50 alunos, 30 alunos como a nossa, quantas pessoas têm a agenda depois de 15 dias já finalizando a mentoria e já estão operando na conta real? Normalmente nenhum. Acabei de dar uma bronca na turma passada, porque os meus alunos que estão na segunda fase, ou seja, a segunda série, ninguém tem a porra da agenda. isso significa que vocês entram no gráfico livre e isso não vai trazer a consistência, isso vai trazer vocês para os lados dos 97% das pessoas que não ganham dinheiro no mercado financeiro. Ninguém abre o gráfico sem saber o valor que pode perder, o valor que vai operar e até quando tem que operar e parar. Ponto. E aqueles que têm a agenda têm 80% de chance de seguir o gerenciamento, ainda que seja psicologicamente difícil você ver um dinheiro aumentando e você parar de operar. Mas quem tem a agenda opera. Quem não tem a agenda é 90% de chance de você sair do gerenciamento. Você vai fazer muito dinheiro num dia e vai perder tudo no outro. É assim que funciona. Se não tiver a agenda e esse controle aqui esquece, nem coloca dinheiro no mercado. Vamos tentar se cadastrar na Avon, Natura, ganhar dinheiro de outro jeito, mas aqui não vai dar não, tá? É porque não tem como mesmo. Tem que ter a agenda, ok? Ok. E agora a gente vai entender a nossa operação, nossas entradas. Como é que eu vou definir as nossas entradas? Se eu tenho dois reais na minha primeira entrada, que é o valor mínimo que o gráfico permite você entrar, na primeira entrada, a segunda entrada, você vai calcular da seguinte forma, ok? É a primeira entrada, ok? Primeira entrada, entrada, mais, a gente vai pegar a primeira entrada, mais, a diferença do play-out. O que que é a diferença do play-out? A gente, é aquela porcentagem lá atrás, onde a gente viu lá no gráfico, que é onde a gente vai operar. Mantenha os microfones desligados, por favor. A gente só opera no gráfico de 87%, então, a diferença do play-out para 87%, nós vamos operar, nós vamos operar 13%, essa diferença. Então, eu vou pegar aqui a primeira entrada, mais 13%, que vai me dar o resultado da minha segunda entrada, que seria, no caso, vamos fazer aqui na calculadora, mais, perdão aqui, tá, gente, mais, o que eu ganharia na primeira entrada, se eu entro com, se eu entro com R$2, 87% de R$2, dá licença, dá licença. Oi, Ingrid, desculpa te interromper, mas eu não entendi de onde que veio os 13%, é o que falta? O play-out não está R$87, é o mínimo que a gente vai operar é quando ele está R$87, tá vendo? Então, é o que falta para R$100, é isso? O que falta para R$100, a diferença para R$100. Se eu entro com um play-out de R$87, e ele está pagando R$2, tá? Eu não vou ganhar aqui, o resultado não vai dar 1,74%, que é o meu lucro? Sim. Ok, para mim calcular a minha segunda entrada, eu vou pegar R$2, mais 13%, mais o que eu ganharia na minha primeira entrada, ok? Assim, eu vou ter o resultado da minha segunda entrada. Vamos ver qual é? Eu tenho R$2, vou colocar mais os 13%, que é a diferença do meu play-out, ok? Vou ganhar R$2,26, a soma, mais R$1,74, que é o lucro que eu teria na minha primeira entrada, correto? Logo, a minha segunda entrada é R$4, correto? Deu para todo mundo pegar? Aham. Ok, então, vou fazer assim, ó, a minha segunda entrada seria de R$4, ok? Agora, eu quero calcular a minha terceira entrada, como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar a minha primeira entrada mais a minha segunda entrada, a minha primeira entrada é R$2, mais a minha segunda entrada, que é 4, vou obter o resultado, vou colocar mais 13%, ok? Mais o que eu ganharia na primeira entrada, 1,74, certo? Eu teria aqui 8,52, seria minha terceira entrada, correto? Segundo o meu matemático e o meu contador, eu deveria colocar exatamente esse valor aqui, 8,54, não é isso? Deixa eu dar uma olhada, 52, perdão, 8,52, porém, segundo a minha psicóloga, e eu dei razão a ela, matemático e contador diz que é exato, né? Digitar 8,52, isso aumenta muito a minha margem de erro, eu vou errar bastante se eu fizer isso, logo, ela sugeriu para que não houvesse erros, que a gente passasse isso arredondado sempre para mais, para 9, ok? A minha quarta entrada, eu vou colocar 2, mais 4, mais 9, eu perdi 15 reais, mais 13%, mais o que eu ganharia na minha primeira entrada, ok? Logo, a minha quarta entrada seria 18,69, eu poderia arredondar aqui para 19, mas para memória fotográfica, a gente arredonda para 20, porque vai ficando mais fácil, tá? A gente memorizar quando é zero, aqui ou no máximo 5, só quando é muito alto que a gente não faz isso. E aqui, novamente, a gente faz a mesma coisa, tá? 15 mais 20 daria 30, 35 reais, que seria o que eu perdi, mais os meus 13%, ok? Mais o que eu ganharia na minha primeira entrada, logo, eu teria aqui, o que eu teria que entrar, 41 reais seria a minha segunda, minha quinta entrada, porém, exatamente aqui na minha sexta entrada, preste atenção, quem tiver disperso, porque achou que já entendeu, a cada grupo de cinco entradas, ok? Eu tenho que acrescentar mais 2%, quando eu vou fazer a minha fórmula, ou seja, eu vou ter agora, em vez de 13, 15% acrescentado, por quê? Não sei, se você manter 13% até a décima, chegar da sexta em diante, você fica por igual, e da sétima em diante, você fica negativo, isso aí é coisa da matemática, eu não fiz nem questão de entender, eu sei que a cada cinco entradas, eu preciso mudar de 13 para 15%, se eu quiser calcular acima de dez entradas, ok? Chegar lá nas dez entradas, e quero calcular a décima primeira, eu preciso anexar mais 2%, ok? E assim sucessivamente, quando eu chegar aqui na décima entrada e quiser calcular a décima primeira, dos 15%, eu preciso somar mais 2%, ok? Está claro isso? Sim. Alguém está com alguma dúvida? Ana? Eu não estou conseguindo acompanhar, eu me perdi da segunda para a terceira entrada. Ok, vamos lá. Quando se perdeu em qual momento? Na hora da que você estava falando da segunda para a terceira entrada, eu não consegui acompanhar mais. É só eu somar as entradas, é a mesma coisa, não muda nada, eu vou somar o que eu perdi para chegar na quarta entrada, nesse valor aqui. eu vou somar 2 mais 4 mais 9, mais os 13%, que é a diferença do nosso play out, da porcentagem paga, mais o que eu ganharia na primeira entrada, que seria 1,74. só a partir da sexta entrada, depois da quinta entrada, é que eu entraria com 15%, só isso que muda. E aqui, a partir da nona entrada, em vez de eu colocar aqui, eu colocaria décima primeira, perdão, 17%. A cada grupo de 5, eu teria que acrescentar 2%, entendeu? Tá, isso aí, eu entendi sim, consegui entender. Assim, eu não entendi na parte que você fala sobre sua perca, você pode... A perda, se eu entrei com 2, eu perdi, para eu entrar com 4, eu não tenho que ter perdido os dois? Ah, sim. Se eu não perdi, eu volto para a minha entrada, se eu ganhei, aí eu dou a minha próxima entrada com a minha entrada inicial, os dois, eu só mudo para a segunda, terceira, quarta, enquanto eu tiver perdendo. Perdi 2, entre com 4, perdi os 4, eu vou entrar com 9 para recuperar os 6, perdi os 9, eu vou entrar com 20 para recuperar os 3 valores, que vai dar 15, e assim sucessivamente. Ah, sim, tá. Ok, essa é a fórmula, porém, eu sou legal, mas é bom saber da fórmula, porque a tia vai entregar para vocês um negocinho, assim, olha que gracinha. Massa. Massa, gostou, né? Quem falou massa? Eu. Estava já preocupado, né, meu filho, passar a madrugada fazendo cálculo? Tiago. Aqui eu fiz as entradas de 2, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas entradas de 2? Na entrada de 2, a minha primeira é 2, a segunda é 4, a terceira é 9, a quarta é 20, e assim até a décima entrada. E aqui é o valor que eu tenho que ter na minha banca, que é o que vai ajudar vocês a definirem qual valor de banca vocês vai ter, vocês vão ter. Por exemplo, para eu ter 5 chances entrando com 2 reais, eu teria que ter 77 reais de banca, que seria a soma desses 5 valores. Para eu ter 10 chances entrando com 2 reais, eu tenho que ter 3.636. Deu para entender? Legal. Aqui eu tenho a entrada de banca com 3 reais, os valores de banca que eu tenho que ter. Tenho 500 reais, ou seja, eu tenho até o meu sexto galho, minha sexta chance, porque eu teria que ter 249, porém, quando eu chegar em 519, eu já ganho a minha sétima chance. eu tenho 500 reais para entrar com 5, eu tenho 480 reais para ter 6 chances, né? E se eu for entrar com 10, eu teria apenas 5 chances, ok? Ok. Assim, vocês vão definir qual valor de banca vocês querem ter para terem noção de qual entrada. Lembrando, se eu tenho 500 reais, a minha entrada é de 2. O que que a gente faz? A minha meta é 17 reais, não é isso? Eu não vou ganhar 1.7, então eu vou pegar 17 e vou dividir por 1.74. Eu teria que dar 9.7 entradas, ou seja, 10 entradas para bater a minha meta. Deu para entender agora? Sim, sim. Acalmar o coração depois que a tia mostrou... Se eu quiser se entrar com 1 real, sei lá. Não tem como, a aposta mínima é 2 reais. O gráfico não aceita menos de 2. Professora, por que você fez 2, 3 e pulou para 5, da 5 pulou para 10? Não fez o A de 4, a de 6, a de 7, a de 8 e a de 9? Alguém me responde. Por causa da porcentagem? Não. Tipo, a conta, sei lá, ia dar errado? Não. Porque está aqui, se eu quero entrar com 4, é só eu pular a primeira entrada e eu tenho a de 4. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, entrada de 6. Pegaram? É só eu pular que eu quero entrar com a tabela de 4, ok, pulo 2 e começo da 4 em diante. Quero entrar com 6, ok, pula de 3 e entro daqui em diante. Quero entrar com, vamos colocar aqui com 9, eu vou entrar daqui em diante. E assim sucessivamente, por isso que eu não coloquei, ok? Professora, baseado nessa tabela, que é o sonho de todo mundo ter quando conhece o meu gerenciamento, que vocês vão ter hoje, que eu vou enviar para vocês, essa tabelinha, elas têm que estar no alcance da sua mão. Sugiro eu que vocês imprimam ela de forma pequenininha, por isso que eu deixei elas bem bonitinhas assim, e vocês preguem literalmente no computador de vocês, aquela partezinha ao lado dos mouses. Se eu vou usar a tabela de 2, de 3, de 5, ou se você imprimir ela pequenininha, você consegue colocar as 4. Por quê? Porque mesmo quando você estiver dando entrada de 10 e te sobrou 35 reais de soro, você não vai usar de 10, porque você só teria 2 galhos, você vai vir para a tabela de 2 e vai entrar tendo 4 chances. Por isso, entra a questão da nossa análise para fazer com que o soro renda, porque assim a gente consegue fazer o nosso sorinho crescer, ok? Então, possivelmente, vocês vão usar todas as tabelas, mesmo quem for entrar com as mãos, com a mão mais pesada e mais alta, devido ao valor de banca, ok? Assim vai ajudar vocês a definirem o valor da banca de vocês, ok? O que vocês vão fazer de banca para que vocês vão colocar dentro aí do operacional de vocês. está claro? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ali, quando você falou do incremento da porcentagem de 13, é de 2 em 2%, que aumenta a cada 5 níveis? Não entendi. É, 2 em 2%. Beleza, valeu. A cada 5 níveis a gente aumenta 2 em 2%. Agora vem a pergunta que não quer calar. Todo mundo leu a apostila que a tia mandou? Eu li. quem mais? Eu não recebi a apostila, não. Você entrou no grupo depois? Só uma pessoa leu a apostila? Entrei ontem. Eu também entrei depois no grupo. Eu também. Eu li até a página 9. 7 ou 9. O que vocês acham de eu enviar para vocês a tabelinha somente quando vocês leem a apostila? sacanei, hein? Pô, mas um vai se atrasar por causa do outro? Aí eu posso mandar para você separado, Ian. Valeu, obrigado. Boa, e agora? E os coleguinhas? Que isso, professora? Fica apegado. Que isso, flamenguista? Flamenguista, então, ainda vou tomar a apostila no ao vivo ainda. Que isso, faz isso não, vitor. Já começou bem, né, Lucas? Isso é bem estilo flamenguista. Obrigada, vou mandar a tabelinha. Estava só zoando para ver vocês tudo tremendo aí. Mas tem que ler, gente, porque a apostila do psicológico é a principal que vai ajudar vocês a seguirem o gerenciamento, tá? Então, o operador disciplinado, que é a primeira apostila, mais o texto incrível que a professora de vocês fez para uma reportagem, que ela é prestora sobre o mercado financeiro, é exatamente para que vocês consigam psicologicamente seguir esse gerenciamento que a gente teve aí e foi passado para vocês agora. Ficou claro toda a questão do gerenciamento? Sim. Com toda a pessoa de certeza? absoluta certeza. No fundinho do coração de vocês. Eu tenho uma dúvida. Quem tem dúvida? O Ilka. Fala, o Ilka. Com a banca de 500, qual o limite de loss diário? Você não tem limite de loss, esse é o grande mistério, com as chances que você tem. Você tem com 500 reais entrada de 2, você vai ter 7 galhos. A possibilidade mesmo com 7 galhos de você perder é muito baixa, tá? Na verdade, a média é 7 galhos, mas você tem que ir até o final, tá? Você não para. Se você parar, é a mesma coisa, a gente vai entrar no ciclo vicioso de quando a gente usa 3 galhos, tá, Wilkin? Ganha e perde, né? Ganha e perde. Você vai ter o que eu chamo de morte lenta. Você vai ver sua banca baixar dia após dia. se você não seguir. Sair do gerenciamento é aumentar a mão, por exemplo, você tem 500 reais, você não vai dar entrada de 10, né? Você vai manter o maior número de chance, até porque você tem que fazer só 10 entradas para bater seus 17. E, por exemplo, cheguei lá, professora, eu estou soando igual tirador de espírito, estou no meu último galho, né? O último galho lá, o sétimo galho. Eu não entrei porque eu fiquei com medo. Não entrar no galho também é sair do gerenciamento, tá? Não pode sair do gerenciamento. Todo mundo entendeu? Sim. todo mundo doido para sair da live já para abrir o gráfico, quem já opera para futricar, né? Com a tabelinha. Gente, essa tabelinha aqui vocês podem ameaçar as pessoas, todo mundo é doido por essa tabelinha. Vamos lá. Ana. Oi. Ficou claro para você, Ana? Sim. De verdade. Sim. Do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Não tem nenhuma dúvida. Não. Já providenciou a agenda? Já. Já leu a postila? Li poucas páginas, ainda está lendo. Já ia te dar um 10, Ana, agora já perdeu o ponto. Muito bem. Caroline. Caroline. Caroline entrou hoje, né, Caroline? Não vou puxar muito para você ainda, não. Vou te dar uma colher de chá. Conseguiu assistir a live, Caroline? Caroline, você está entre nós? Muito bem. Qualquer dúvida, pergunte. Diego Bravo. Diego Bravo. Oi, professora. Eu estou ouvindo aqui, mas eu estou trabalhando ao mesmo tempo. Sim, eu tenho uma dúvida em relação a porcentagem de chance de ganhar dentro de sete galhos, né? Tipo, e se você já experienciou, se você já teve uma alguma vez, você acabou passando de sete galhos? Já. Já passei, já experenciei e alunos também. É muito raro, mas já. Por quê? Porque quando eu dou estratégia, Diego, existe algumas coisas dentro da estratégia que te ajudam a prevenir isso, tá? Que vocês já vão aprender a partir da segunda fase e onde a gente der, vai começar a dar nossas entradas, tá? Então, alguns alunos não seguem o que tem que fazer pela ganância de ganhar o dinheiro total ali do valor da taxa alta. Mas tem o scalp que a gente pratica que transforma esses sete galhos. A cada scalp que você faz, você consegue transformar em mais dois galhos. Mas é um outro cálculo que eu vou passar quando a gente for operar. E, normalmente, agora, ontem, por sinal, eu tive o Alan da segunda fase da mentoria que chegou, inclusive, no sétimo galho e não escalpiou no sétimo chance. E aí, ele tomou o loss e ele teve duas chances de escalpear e deu na vela seguinte. Ou seja, com uma única chance ele transformaria sete em nove. Mas a ganância de ganhar mais o valor maior fez com que ele segurasse a operação até o final. e aí, ele perdeu nos dois segundos finais. E eu achei ótimo. Eu adoro quando você não segue tudo e perde a banca. Eu comemoro pra caramba. Eu comemoro mais do que a dobra. É, porque aí você aprende, né? E da próxima vez, pergunta a ele agora se ele não escalpeia. Ele virou o rei do scalp. Hoje, ele me mandou a história que só tinha scalp. Então, tem muita coisa que a gente vai aprender que vocês vão ver que três galhos é muita coisa pra gente, entendeu? Chegar no sétimo é só aquele dia mesmo que é o dia que você não deveria ter levantado da cama. Certo. aleatório, igual a gente fez aí que a Marina operou pra mim aí ontem, com sete galhos já é muita coisa. Com você analisando o gráfico pra acertar de primeira, sete galhos é assim, você pular de paraquedas, ter três paraquedas e os três falhar. Era o que eu via, meu amor. Jesus tava te chamando mesmo, entendeu? Não tem outra coisa. Não tem jeito, entendeu? Jesus tá te chamando. Tá te chamando. Fez paraquedas, os três enrolou, não deu certo. nas coisas. Não era a hora, era a hora. Mas vai ter. O segredo é o quê, Diego? O segredo é a gente prevenindo, porque, por exemplo, o próprio fato da gente ter o soro já é uma prevenção. No dia ruim, você vai perder a sua sobra. Né? Nos dias bons, você faz muito e nos dias ruins, você perde pouco, porque você tá perdendo a sua sobra. Então, é bem gostoso de operar. Gente, isso não é mais. Isso, é mágico. É top. Se seguir tudo, então, não perde não. É só subindo. Ótimo. Obrigado. Legal, vocês vão ver. Brinquem com a tabelinha lá no gráfico de linha que a tia fez ontem. Vocês vão ver, vocês ficam assustados. Ficar sem dormir umas duas semanas. professor? Oi. Quando eu tava dando uma brincada no simulador, aí eu fui fazer aquela estratégia da alternância, né? Que é, tipo assim, tá vindo vermelho, aí vem um verde, vermelho, aí continua no vermelho. Você pega na cor da última vela. É, continua na cor da última vela. só que, tipo assim, caiu vermelho, não. Entrou... Verde. Entrou verde e continuou 17 vezes seguidas. 17 vezes seguidas o que? Alternando? Não, alternando não. E não direto só verde, 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 17 vezes. Então, mas aí você teria que entrar a última pra verde. A última? Por exemplo, a última vela não era vermelha? Quando você foi alternar? Aí você entrou pra vermelha e perdeu porque deu verde, não foi? Sim, isso. A última vela passou a ser o quê? A verde. Você teria que ter entrado pra quê? Pra verde. Teria ganhado. E detalhe, se você tem 10 chances, que é o que você tá no simulador, pega aí a entradinha de 5 reais, você vai ter as 10 chances. Entra a favor da última vela sempre. Todas as velas. Entra pra toda vela. Só que você vai entrar assim, terminou verde, você entra vermelho. Ou, perdão, terminou verde, você entra verde. Se você perder porque ela deu vermelha, você vai fazer o valor do galho, só que vermelha. Entendeu? Entendi. Aí você ganha, você volta pro valor inicial e segue a última vela. É assustador. Eu, 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 deu uma reparada nisso no gráfico que vira e mexe tem duas iguais, duas iguais, duas iguais, sempre tem. Então, se você entrar sempre a favor da última, você nunca vai usar os 10 galhos. Pega aí uma hora e faz assim, vou entrar a favor da última. E toda vela. Deu, não precisa esperar alternar. Vermelho, entra o vermelho. Deu verde, entra o verde. Quando eu ganhar, eu volto pro valor inicial. Se eu perder, eu vou colocando o valor dos galhos. Anota o valor que você iniciou a banca, pega aí 30 minutos de operação, uma hora, e aí você para e somatiza o que você fez de lucro. É assustador. Beleza, vou fazer isso sim. Passa e manda foto pra gente. Show. Ok? Fabrício. Fabrício, está entre nós? Está aqui comigo, aqui na minha casa. Está todo mundo junto. Fabrício, Cheira, Eduardo, Cheira. Estamos aqui, estamos aqui. Hoje é estroga nova. Estamos aqui, já discutindo aqui como nós vamos por... Olha, nós estamos aqui arrumando uma estratégia pra operar até antes da final da Libertadores pro Flamengo dar uma chapada no Palmeiras lá no Uruguai. Ah, coragem, meu Deus, eu estou na coragem. Diz aí, Fabrício, o que você entendeu aí? Eu cheguei no final agora tem, acho que uns 20 minutos, mas eu consegui pegar e entender bem essa questão do gerenciamento. A Sheila sabe, puxa ela aí. Fala aí, Sheila. Estou aqui, do ladinho dele. Já, já, já expliquei mais ou menos um pouco as suas estratégias pra ele, as suas táticas de gerenciamento que quando a gente não segue a gente quebra mesmo. Tem quebra mesmo, já avisa logo aí, Sheila, pega a pesada. Ele está ligado. Família está aqui também, ó. Família está aí também? Está, está aqui também. Estamos todo mundo junto e misturado. Aí é bom, gente. Está na hora de montar a mesa operatória, hein? É verdade. Em breve nós vamos estar abrindo sete telas ao mesmo tempo aqui operando. Muito bem, isso é bom. Vamos montar a mesa operatória aí. Vamos lá. E as minhas? Yasmin, tudo certo? Ela respondeu no chat ali. Isso. Johnny? Estou aqui. Como foi aí? Alguma dúvida, Johnny? Espera aí, gente. Está abaixo aqui. Está me escutando? Estou escutando. Estou escutando nada aqui. Está ouvindo não? Acho que deu pau isso aqui. Joana? Joana? Oi? Eu estou aqui com o Davi aqui, com o meu neto. A gente está seguindo direitinho aqui. Tudo em ordem? Eu vou aprender tudo direitinho? Alguma dúvida? É, depois eu vou tirar vou tirar umas dúvidas aqui, mas agora não. Ok. João, Davi? Tudo bem, está entendendo? Só que eu estava com uma dúvida, assim. Na banca de... Quando eu começo com R$2,00 lá, como você falou, quando eu começo com R$500,00, né? Na banca de... Começar o negócio com R$2,00. Eu não estava entendendo. Se chegar o ponto que eu não tiver mais banca no caso... Aí é aquele dia que você não deveria ter levantado a cama. É o que eu falei aí agora há pouco. Mas é muito difícil. Você tem que fazer todas as estratégias que eu vou passar. O que eu estou fazendo vai ser muito difícil não conseguir... conseguir perder a banca. Por isso que tem que seguir. Sim. Ok? Ok. João Felipe? Muito interessante. Estou gostando. Estou até no demo aqui. E o demo está me provando que o negócio é real mesmo. De verdade. Muito bem. Já consegui fazer um dinheirinho aí na demo. Estou com R$157,00 aqui. desde ontem, brincando aqui. Muito bem. O resultado é tão bom? Você está usando o quê? Eu estou usando mais assim alternância. e essa questão que você falou do galho, né? De você ter um... Errar e você... Praticamente eu estava meio que dobrando o valor. Porque eu não tinha a sua tabelinha. Agora com a tabelinha facilita. Muito bem. Agora vai ajudar, né? Leu a portilha de novo. Eu li até mais ou menos a página 9, mas eu foquei bastante assim na parte dos... Que é 80% psicológico, né? 80% é psicológico. Isso aí ficou gravado na minha cabeça. Eu estou com isso em mente aqui. Por enquanto eu estou aqui brincando, mas quando for dinheiro de verdade é diferente. Muito bem. Junimar? Estou desligado aqui. É, eu também entendi aí. Um basicão bom aí, mas eu vou aprofundar mais aqui. Mas até o momento tudo bem. Tudo ok. Muito bom. Júlio? Oi, oi, oi. Oi, professor. Estou entendendo já. Estou pegando a alternância. Estou pegando sobre esse cálculo que você passou e sobre os R$2,00, o lucro de R$1,74. Eu consegui pegar esse lance todinho já. Muito bem. Lucas Castro Palmeirense. Oi, professora. Pegou certinho. Tudo certo, professora. Oi, professora. Estava aqui também dando uma olhada no gráfico, fazendo alternância, igual a senhora explicou ontem. Só que eu não quis fazer com os R$10,000, não. Eu quis perder isso e ficar só com R$100,00. Para eu já acostumar a minha mente já a trabalhar com pouco dinheiro. Para não se exaltar conforme eu for ganhando, fazendo as coisas. Isso é correto? Como é que você está fazendo? Eu resolvi perder. Eu perdi os R$10,000, só estou trabalhando com R$100,00. Ah, operar de acordo com a banca que você pretende colocar uma banca abaixo. Isso, isso. É o mais correto a se fazer, porque aí você não fica ali acostumado com aquela memória de dar a mão pesada, entendeu? Isso, isso. Aí eu estou fazendo assim. Aí perdi um tempinho agora e fiz R$30,00. Melhor. Entendi. Aí de pouquinho por pouquinho. Muito bem. Muito bem. Depois vai mandando resultado para a gente aí. Agora calcula o gerenciamento em cima do 100, tá? Tá, tá bom. Lucas Santos. Lucas Santos. Não consegue? Não consegue? Não. Luciene. Luciene. Prevente. Boa noite. Boa noite, amoreca. Esse beabá todo aí eu já conheço de cor salteado, de trás para frente, de frente para trás. Aí sim. Agora é seguir, hein, Lu? É. Só faltou a palavrinha mágica, alavancagem. Alavancagem. Mágica, né? Só turminha aqui eu tenho que ir devagar, viu? Então, o povo aqui é perigoso nessa turma aqui. É. Vai dar eles no 12. Vai todo mundo querer assistir o jogo lá do Palmeiras e tal. Todo mundo ir lá assistir presencial. Aí tá tudo correto, Lu? Voltou direitinho? Sim, sim. Eu não tô operando ainda não. Eu esperei a aula de hoje. Mas já fiz planilha, tô com o caderno aqui. Vou fazer um diário de bordo, né? Todo dia. E tava pensando também em tirar, sei lá, algumas horas assim só pra ficar na Contademo. Fazer igual o colega falou aí. Diminuir o valor da banca pra condicionar o psicológico. Muito bem. Mas já tá indo mais firme, né? Sim, sim. Já leu a apostila de novo? Sim, a do operador disciplinado. Muito bem. Leia 30 vezes. Ok? Luiz? Oi, Luiz. Tudo tranquilo. Muito bem. Marina? Marina? Pra mim também, tá tranquilo. Tudo em paz? Tudo. Maurício? Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Eu acho que consegui entender a maioria das coisas. Mas no começo ali, logo no começo, você deu um exemplo de uma banca de 500 reais. Meta de 3,4%. Que daria 17 reais. E foi criada uma situação que eu fecharia o dia com 525 reais. Ter um soro de 8 reais. Aí eu fiquei com uma dúvida em relação ao seguinte. Você também comentou que a entrada seria de 2 reais. Pra uma banca de 500. Então eu estaria sempre, a cada entrada, buscando um em 74. Não interessa se eu fosse no primeiro, no segundo, no terceiro galho. Eu estaria sempre buscando um em 74. Então eu atingiria a meta com 10 entradas, conseguindo 17,40. Aí a minha dúvida é a seguinte. Pra eu fechar o dia com 525, naquela situação, por exemplo, um exemplo. O exemplo que você deu. Eu teria que ter tido, no mínimo, mais umas 3 entradas depois de atingir a minha meta. Aí é isso que eu quero saber. Até que momento eu sei que é viável eu buscar uma quantidade de soro, já tendo atingido a meta no dia? Na verdade, você não vai buscar uma quantidade de soro. Ela acontece da seguinte forma. Vamos lá. Você pegou uma entrada. Ok? Nessa entrada aí, você ganhou e ultrapassou, ganhou 2 reais a mais. Porque você nunca vai fechar o valor todo. De acordo com os galhos, né? Pode ir aumentando a diferença. Isso. E aí, esses 2 reais aí, você entrou e ela teve resultado. Você conseguiu chegar a fazer 3, 4 entradas assertivas, entendeu? Entendi. Aí você consegue obter a mais. E se os 8 for rendendo, vai rendendo cada vez mais. Entendi. Entendeu? Aí você consegue obter cada vez mais resultados ainda. Então, não vai ter uma busca pelo soro. O soro vai vir naturalmente, dependendo da quantidade de galho que eu vou usar. Entendi. Isso. Ele é natural. Mas aí, por exemplo, sobrou 2, sobrou 6. E aí você fez uma entrada, duas entradas. Você foi ganhando, ele foi aumentando, ele vai aumentando normalmente. Entendi. Ok? Então, também, por exemplo, no final ali da minha última operação, antes de atingir a meta, sobrou 2 reais. Eu posso recolocar esses 2 reais, né? Isso. Já tendo atingido a meta, eu posso recolocar esses 2 reais e parar só quando... Tipo assim, ali eu já vou operar fora da minha meta e eu vou me restringir a perder aqueles 2 reais, né? Não vou voltar para a minha meta do dia. Já vai estar batida. Você não vai entrar nela, né? Entendi. Exatamente isso. Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Obrigado. Polovini. Tá, tá. Tô atendendo certinho. Tá dando para entender, na moral. Muito bem. Renan. Renan. Tamires. Tamires. Tiago. Tô bem de boa. Tranquilo. Tudo certo. Tranquilinho, tranquilinho. Muito bem. Wallace. Boa noite, Inglise. Boa noite. Não, deu para entender bem, bem legal mesmo. Eu anotei tudo aqui na minha agenda aqui e tudo bem que foi esclarecido, foi muito bem esclarecido hoje. Ok. O Austin. Boa noite, Inglise. Tudo sob controle. Tudo sob controle. Tudo. Ok. Ok. O Ilker. Tá clareando, aos poucos tá indo. Tá clareando. Mas estamos... Dessas duas aulas mesmo, nossa, a diferença é enorme. Muito bem. Isso aí. Ian. Fala, professora. Ian passou um dia agoniado atrás da aula hoje, né, Ian? Pô, desesperado. Fiquei operando, testando várias coisas no gráfico que eu vi na primeira aula. Mas, tipo assim, eu fiquei perdendo, ganhando, perdendo, ganhando, porque eu tava dando uns molhos. Depois eu parei pra me concentrar legal, eu tava com mais ou menos 10 mil... Não, 10 mil, ó. 9.980 e poucos. Aí eu me concentrei, fiz o gerenciamento, assim, mais certo, né, porque eu tava dando uns molhos. Tipo, às vezes eu não dobrava o valor, jogava a mesma quantia, dando uns molhos assim. Aí eu comecei a fazer certinho, dobrando. Não de acordo com a sua tabela, né, assim, fazendo a grosso modo. Aí eu peguei e cheguei a 10 mil. Aí agora, durante a aula, eu dando uma brincada aqui e agora usando a tática que tu me falou, de ir imitando a vela, tipo, verde, joga a próxima jogada. Entra lá pra volta da última. Entendeu? A favor da última. Até agora eu não consegui perder. Aí, tipo assim, eu tô com... Já dá pra até mandar um iFood pra professora. Dá. Dá pra mandar. Eu já tô com 97. Quer me agradar é comida, tá, gente? Vou logo avisando. Vou mandar um iFood aí pra Brasília. Aí, tipo assim, já fiz 97 reais. E sobre o que eles falaram aí, sobre zerar, zerar a banca não, perder uma quantia da banca pra ficar 100 reais, eu pensei nisso, só que eu fiquei pensando assim, cara, é mais fácil eu fingir que tenho 100 reais e operar com uma quantia baixa, porque se eu quebrar a banca, eu vou... Eu não vou poder treinar mais. Exatamente. Entendeu? Então continuei com os 10 mil. Eu não fiz isso, não. Mas eu tô tentando condicionar meu cérebro a... A seguir o gerenciamento. Não foca no valor, foca nos 3,4% e de acordo com o valor da banca, o valor de entrada. Show. Ok? Aham. Fora isso, tudo certo. Vou ganhar vários iFoods, né? Com certeza. Eu ficando rico, te mando todo dia. Gente, eu inclusive tô pesando uns 6 quilos acima, gente. Ficar rico é uma coisa muito triste. A gente come demais, meu Deus do céu. É 24 horas. Mas vamos lá. Uma coisa importante. O soro, até a Luciane falou aí no comentário, se o play-out tá pagando R$ 9,8, R$ 9,5, R$ 9,1, que normalmente é igual eu mostrei pra vocês aí, agora tá pagando R$ 95 pra vocês, né? Então o que que acontece? O soro automaticamente ele aumenta, tá? De acordo aí esse porcentual aí. Então vocês possivelmente vai fazer um soro quando a tabela tá maior. Professor, eu tô... A tabela que você enviou pra gente é 87. Quando eu vou operar 95, 98, 99, 90%, eu preciso recalcular? Não. Você só não pode operar menos de 87%. Tudo certo com essa informação? Não, não, professor. Só um minuto. Você pode voltar um pouquinho, por causa que o meu irmão veio falar comigo, aí eu perdi um pedaço no final. O play-out, que é a porcentagem que o gráfico paga, se a gente colocar, ele tá acima de 87%. Você pode operar, você só não pode operar menos que isso. Não precisa recalcular, tá? Entra com essa tabela mesmo. Ok, ok, perfeito. Ok? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Uma dúvida, sobre operar no digital e nas opções binárias, tipo assim, em relação a... Qual a diferença? Sei lá, o que estiver pagando mais é a proí, tem alguma... Normalmente a gente escolhe sempre o que tá pagando mais, mas existe diferença entre um par de moeda e outro, que é o que eu vou passar amanhã. Achou, beleza. Amanhã a gente vai ver como escolher os pares de moeda, como configurar, pra que vocês já comecem os treinamentos aí, nas contas de treinamento, todo mundo, ok? Ok. Amanhã é a parte do gráfico, ok? Ok, ansioso. Aí sim, já tô vendo, tá todo mundo bem ansioso. Eu recebi um monte de mensagem, era nem meio dia, o pessoal é professor, já tô ansioso pra aula de hoje. Falei, aí sim, aí o negócio tá fluindo. Já tô fazendo os pontos, vocês já anotaram os gastos de hoje? Não, né? Eu já, eu já. Eu anotei o meu, anotaram. Se surpreendeu? Gastei bem mesmo. Muito bem. Quem mais anotou e surpreendeu aí com os gastos? Professora, eu tenho uma estratégia assim... Eu não gastei hoje. Não sei se alguém faz igual, mas antes de comprar qualquer coisa eu penso a longo prazo, tipo, quanto daria no mês. Isso me ajuda bastante a controlar. Muito bem, eu faço muito isso. A minha mulher, ela é um pouco mais muquirana que eu, né? Eu já sou mão aberta, ela é muquirana, mano. Ela atravessa o oceano com um sorrisão na mão e não perde uma grana. Nada, nem uma graminha, porque ela é mineira, né? Mineira é um trem mais complicado. Agora ela sai fazendo os cartões do supermercado, por ela a gente ia no mercado no dia da verdura, no outro no dia da carne, no outro famoso, não tem esse tempo todo, não. Quando eu falo que eu vou fazer compra por iFood, ela já me olha torta. É complicado. É, professora. Eu peço o iFood e eu não sei pedir. Eu não tenho limite pra isso. É uma coisa meio triste. E eu acabo exagerando bastante. Comida, eu falo que eu acho que eu passei muita fome na encarnação passada, só pode. Não tem outra coisa. Pra cozinhar aqui em casa é três pessoas. E eu amo cozinhar e modéstia a parte faço muito bem também, viu, gente? E aí eu não sei cozinhar panelinha. Eu só sei cozinhar panelão. E a minha mulher, meu filho e eu. Aí eu faço assim um estrago, vocês não estão entendendo, de comida, sério. Sobra muito, às vezes a gente quer comer na mesma coisa a semana toda. É sério, a gente congela e tudo. Eu faço muita coisa, gente. Eu não sei cozinhar pouco. Uma dúvida. Estou falando até o espírito de quem passou fome. Uma dúvida. Outra, diga-me. Esse 87% aí eu nem tinha observado bem, mas essas corretoras, é um padrão? Não. As corretoras não é um padrão. Tem corretora aí que paga muito menos. 80, 82, 84. Aí tem as lendas, né? Que são aquelas informações que as pessoas passam. Hoje mesmo eu tive uma informação de um aluno que o amigo dele operava na Ikeoption e aí foi fazer a mentoria com um cara. E esse cara fez não sei quantos mil lá e foi bloqueado. E aí o amigo dele queria falar comigo. Porque ele falou o que eu falei, que não era bloqueado. E ele queria conversar comigo, né? Depois o cara fez eu mandar minha boleta, se acredita? Dos saques que eu já fiz, as coisas todas. Porque ele não acreditava. Professor, me dá essa boleta aí, só para me mostrar para esse cara que está me dando a mentoria. Falei dor, mas eu vou cortar meu nome. Porque senão o cara vai falar. Mas é balela. Eu escolhi a Ikeoption justamente pela questão do play-out. Eu acho justo eu colocar ali 10 reais e menos de 87 eu acho injusto. Se eu perder, eu perco 100%. Se eu ganhar, eu ganho 87 e pior, né? Eu vou ganhar 80, 7% a menos. Isso eu pego aí, 7% a menos num montante de um milhão, para você ver o bagaça que dá. Professor, eu vi bastante anúncio da plataforma do Primo Rico. A Rico, né? É Rico alguma coisa, sei lá. É a Rico. Ela paga bem? 82%. O Binomo paga 84. 82, na verdade. Quando chega muito, 84. A Olymp Trade paga no máximo 84, mas fica na média dos 80. A que paga melhor é a Ikeoption. É, bem melhor. A questão da data de pagamento do tempo. E a Ikeoption, gente, tem algumas outras formas de ganhar dinheiro dentro da plataforma. É porque as pessoas vão parando no meio do caminho, né? Não se dedica mesmo. Agora há pouco mesmo eu estava dando a mentoria e acabei brigando com os meninos. Gastei a mentoria inteira só para brigar. Desde ontem eu estou brigando, viu? Com o pessoal da segunda turma, dando expor. Estão aí assistindo, ó. Sheila está aí, assistindo aí. Eu queria o Rodrigo com a Nath e esse aqui do lado dos familiares que estão. Porque o que acontece? Se você se determina a fazer alguma coisa, como, por exemplo, a viver no mercado financeiro, você tem a obrigação de saber tudo sobre isso, né? Desde o imposto que você tem que pagar, desde a plataforma, fazer uma pesquisa, olhar como verdade o que eu passo de informação, não só por questões de desconfiança da professora, não. Mas quando você vai pesquisar, que você vai confirmar, você está estudando, você está obtendo informações sobre, entendeu? Então, assim, viu que é real, viu que é possível. Começaram a fazer ali na conta demo, igual vocês estão fazendo, e os resultados estão aparecendo. É real, vocês, com tão pouco tempo de aula, estão conseguindo ter esses resultados aí, com tão pouca explicação, sem nem termos chegado ainda na questão do operacional, vocês estão tendo esse resultado de chegar e conseguir operar com algumas dicas. Cara, se dedica, diz brava, pergunta, corra atrás das outras opções que vocês têm para ganhar dinheiro dentro do mercado. Formas, inclusive, para vocês conseguirem, porque é seguro, aumentar a banca, é claro que para isso você precisa fazer o quê? Se especializar, né, desenvolver, ser um professor, um mentor, ter um afiliado, mentorear, fazer alavancagem, se não quer mexer com pessoas, que eu acho complicadíssimo, nem aconselho muito, procure parcerias e etc. A única coisa, a única coisa que eu não oriento e que eu falo para os meus alunos, que eu me deixaria muito triste se vocês fizessem, é a questão de mexer com dinheiro de terceiros, tá? Investimento de terceiros. Uma que não vale a pena. É uma coisa lógica, tá? Se eu sei operar, eu tenho dinheiro. Por que que eu vou pegar 100 mil de alguém para dar 10% para ele? Se eu tenho 100 mil, posso trabalhar ele e ficar com 100% para mim? Para mim, não entra na minha cabeça a ideia de investimento de terceiros para o mercado financeiro, tá? Eu nunca consegui entender por que que as pessoas pegam dinheiro de terceiros para poder fazer dinheiro. Se eu tenho 100 mil, por que que eu vou pegar 100 mil de alguém para dar 10, 20, 30% para alguém? Não sou mãe de ninguém, meu filho já está perto de meio dele, pronto, quando eu morrer, tudo dele, o único que eu tenho que devo obrigação é ele. Então, isso daí, para mim, é golpe, cai, porque a pessoa quer mesmo. Porque vocês, alguém hoje, vocês aprendendo a operar, tá? E vocês conseguissem aí fazer uma grana boa, bater o primeiro milhão de vocês, alguém chegar oferecendo 200 mil para vocês operarem para dar 10%, vocês vão querer? Eu não. Ninguém vai querer. Porque é responsabilidade demais, você tem que ir trabalhando para os outros. E não precisa dessa responsabilidade, vocês têm dinheiro, vocês fazem o de vocês, para que que você vai operar o dinheiro do outro, correr risco e tal. Então, não faz sentido a questão do dinheiro. Professora, mas se o cara, na verdade, assim, o cara não tem dinheiro, mas sabe operar. Mano, se ele não tem dinheiro, desculpa, ele não sabe operar. É impossível uma pessoa saber operar, que ter 60 reais, 500 reais, a gente viu aí, consegue fazer muita grana ao decorrer do tempo, né? Então, não dá para acreditar que o cara tinha dinheiro e quebrou por questão operacional. Não, não dá. Na minha cabeça não encaixa, tá? Então, se o cara não tem dinheiro, é porque ele não sabe operar. Você vai botar o dinheiro, se ele perder o dele, você vai dar o teu, é? Pelo amor de Deus, né, gente? Tem que ter um mínimo de senso, sei lá, responsabilidade, um mínimo de malícia na vida. Coisa fácil demais, meu filho. Ou é ilegal, imoral, ilícito ou engorda. Qualquer um deles é ruim. Eu tenho couro fino, eu não aguento cadeia. As pessoas, elas, quando se fala de bolsa, se a gente falar para algum, por exemplo, tem alguns casos que é da própria família, da gente, amigos, né? Então, a gente fala, a gente, a bolsa dá dinheiro e tal. Aí, o povo já fala, se for ignorante no conhecimento, já fala, ah, você é doido. Você só fazia perder dinheiro. Então, é interessante isso, né? É. Então, assim, é porque a gente não pensa mesmo, né? Eu falo que é dinheiro de fácil, eu não falo que é dinheiro de fácil. As pessoas, elas acabam querendo utilizar ali da gente, do dinheiro. É só você raciocinar um pouquinho. Não precisa nem ser tão inteligente. Só saber ser, como se diz, racional já é o suficiente, entendeu? E as pessoas caem e vão continuar caindo. Eu recebi, principalmente quando eu estive em Cabo Frio, eu fiquei tão chocada, porque Cabo Frio é uma coisa de louco, né? Mas eu fiquei tão chocada em Cabo Frio, tão chocada, que se eu quisesse ter saído de Cabo Frio, a última vez que eu estive aí, com um pouco mais de nove milhões de pessoas que eu nunca nem vi, eu tinha saído. Assim, ainda teve um cara que me xingou, porque eu falei que eu não queria. Ele ainda me xingou, você acredita? Acabou comigo. Diz que eu não sabia operar nada, que eu nunca pegava dinheiro das pessoas que eu tinha medo de perder, que eu não sabia. E olha, dá até vontade de pegar. E só esse que iria me dar uma média de quase 400 mil. Mas é muita responsabilidade. Realmente é trabalhar para... Não é nem responsabilidade. Imagina você com 400 mil, 30 galhos, você não perde nunca mais. Você senta ali, ó, tomando cerveja, estoura um champanhe, 30 chances, nunca mais você perde. Mas você disse, o dinheiro que você tem que... A responsabilidade que eu falo é o juro que você tem que pagar para ele, no caso. Então, mas a contena comigo, você tem 30 chances, qual é a responsabilidade? Se perder, você não vai. É, não, eu digo assim, é do dinheiro que eu faço para ele. Agora, para que eu vou pegar o dinheiro do cara e vou ficar lá operando para ele, se eu posso pegar e operar para mim? Eu ainda maluco... Você pode ganhar 100% para você, do seu próprio dinheiro, e não correr risco, né? Então, assim, essa é a única forma que eu não vejo cabimento para as pessoas fazerem. Eu acho muito da ignorância, porque é a mesma coisa que eu pegar o meu dinheiro e pegar imposto para o governo. Nossa. Entendeu? Porque eu quero ter uma casa, porque a sociedade me coloca isso. Então, eu acho ignorante você pegar o dinheiro da pessoa e ficar dando para ela aposentar, se você tem esse valor. E pior, se você não tem esse valor, você coloca no seu lugar, né? Você não sabe operar ainda. É, ué. Se você não tem o dinheiro, vamos botar, né? Vamos sentar com a bunda dos outros. Não. É porque você não sabe operar, mano. Aí você vai pegar dinheiro dos outros. Cara, a quantidade de alunos meus, de familiares destruídos por causa disso, é uma coisa absurda. Mas, assim, eu nem fico com tanta dor, não, viu? Eu sei que a maioria aqui também tem dinheiro investido. Você acha pouco? Porque não é possível que o povo ache que o bilhete da mega-sena premiada está aí, dando sopa. Não é assim. A direção é que você suou por ele, vai lutar para você aprender a fazer, mano. Com certeza. Vai entregar na mão dos outros, é mais confortável você perder do que você dá para os outros perder. Vai estudar, porque não quer estudar. Se ele sabe fazer, você também pode saber. Corre atrás e mexe o doce, senão ele empola. E vamos para cima. Mas é muito triste. Isso daí eu espero que vocês não façam, até porque vocês não vão precisar fazer. Mas tem muita coisa. Se dedique, desbrave. Agora mesmo eu falei com os meninos, ah, professora, eu estou um pouco sem tempo. Falei, ah, você está sem tempo? Está sem tempo. Falei, mas tem boleto para pagar, né? Já sabe para onde vai viajar na série? Ah, não vai poder viajar, né? Porque não tem dinheiro para isso. Então, que diabo de tempo é esse que você quer ter? O que você faz de meia-noite às seis? Acha que eu aprendi que horas a operar. Porque quando eu fui operar, eu trabalhava, eu tinha 188 funcionários. Vocês acham que eu operava que horas? Que eu estudava que horas? O fuso horário de onde eu fazia os cursos, quando eu não pude mais ir presencial, vocês acham que era que horas? Começava duas da manhã, minha mentoria. Ah, tem gente que falava para mim, ah, mentoria é nove, né? É tarde, eu durmo cedo. Eu falei, pois é. Por isso que você está aí com essa vida, que você está aí dormindo cedo, antes de poder. Eu, hein? O povo é doido brasileiro, é meio estranho. Eu acho estranho. Então, assim, mexe o doce. Aproveita essa oportunidade que vocês têm. Faça o máximo de tudo que vocês puderem, gente. Se dedique ao máximo, o mais certo possível. Siga, arrisca isso que a gente tem para fazer. Eu trabalhava muito quando eu... Mãe solteira também, meu pai do meu filho é aquele pai de picolé, né? Passa, pega, dá um picolé e vem e devolve para mim. Então, eu não tinha apoio. Era eu e meu filho sozinho. Eu passava as madrugadas estudando, levava ele para a viagem comigo. E era um rolo danado para conseguir chegar onde eu cheguei. E aí, hoje em dia, eu vejo as pessoas falando que tem sono. Como é que você dorme com tanta conta para pagar, criatura? Acorda para a vida, vamos embora mexer o doce. Está empolando. Não cai do céu, né? É, vamos para cima, não cai do céu. Então, aproveitem mesmo a oportunidade. Sigam, gente. Sigam o negócio, assim, o máximo mesmo que vocês puderem. Se esforcem. Leia a portila. Pular qualquer coisa, honestamente, não é ideal. Eu não dou nada, nada que não seja essencial para vocês aprenderem. Nada que eu falar aqui para vocês é para encher linguiça, é para encher tempo de mentoria. Tudo vai ser aproveitoso. Toda aula de vocês, vocês vão ficar chocados. Toda aula vocês vão ter o que fazer. A gente tem 15 encontros. Lamentavelmente, é pouco. Essa mentoria, como eu falei para vocês, é a mentoria de primeira fase. Dá para fazer dinheiro, para você ver. Sem nem começar com gráfico, já tem gente aí mexendo doce, né? Já fazendo coisa. Mas é uma mentoria básica. Então, suguem ao máximo. Não fiquem com dúvida. Perguntem. Mandem mensagem no privado. Suguem, suguem tudo que vocês puderem. Eu gosto que me procurem e não fiquem preocupadas. Ah, vou encher o saco da professora. Eu não gosto é de quem não me enche o saco, porque eu fico triste, parece que eu estou perdendo tempo. Eu gosto que me liguem, eu gosto que pergunte, mandem foto da operação, ficou com dúvida, pode mandar, pode perguntar. Fala mesmo, vai no doce. Tem aluno que às vezes manda, hoje mesmo, o Oscar me mandou aí uma mensagem com uma foto. Falei, opa, espera aí que eu tenho um jeito de te ajudar. Pode atender? Ele pode. Então, atende aí que vamos mexer o doce. Já falei com ele, já dei as opções que ele podia fazer. Já estou até feliz aqui, colhei meu celular. Ele já entendeu meu recado, já correu atrás do que podia. Então, eu vou estar sempre fazendo o que puder, para poder ajudar todo mundo, porque eu preciso que vocês façam dinheiro dentro desse mercado para o meu doce também não empolar. Então, pode me procurar, pode ligar, pode fazer o que quiser. Não fique, ah, vou falar com a professora, ela é ocupada. Minha ocupação é ensinar vocês. O resto, para mim, é tranquilo, tá? Estou tranquila. Pode ficar tranquilo que eu estou... Estando alimentada, só pergunta se eu almocei. Eu não estou alimentada, é o pau liagem. Estando alimentada, vocês podem ficar felizes. Pode ligar, pode perguntar, pode mandar foto. Se eu não puder atender na hora, eu retorno. Mas eu quero, é isso mesmo. Eu quero que vocês suguem. Suguem tudo que puder. Ficou com dúvida, não conseguiu entender, assistiu a live, não deu de novo em casa, não conseguiu pegar, me liga, manda mensagem. Professora, se tiver um tempo, fala comigo. Eu preciso ver tal coisa aqui. Eu gosto disso. É esses alunos aí que eu acho legal. Ok? Show, vou perturbar. Perturba, perturba porque é quem perturba que chega longe. Quem não perturba fica parado. Eu acredito que o suporte seu é excelente. O que eu estou vendo aqui é uma coisa sábio surreal. Tem que ter, né? Porque vocês são leigos nos assuntos, por mais que quem já opera não tenha experiência. Se não, cara, se não for assim, vocês não aprendem. Chegar aqui, gravar uma mentoria e vender uma mentoria gravada é fácil para mim. Mas eu não parei meu objetivo aqui. Eu tenho o objetivo, como eu falei para vocês. Para mim é importante vocês aprenderem, entendeu? Eu preciso que vocês aprendam. O meu trabalho, para eu obter o resultado que eu quero, eu preciso tornar pessoas milionárias. Esse é o meu trabalho. E para eu ter o reconhecimento que eu quero. Também não estou fazendo isso de boazinha, não. Eu tenho interesse, tá? Não é absolutamente legal. Não, eu sou legal um caralho. Eu tenho interesse nisso aqui. Eu preciso que vocês façam dinheiro. A sorte de vocês é que o meu interesse é que vocês façam dinheiro. Esse é o meu interesse. Não é porque eu sou legal. O meu trabalho é esse. E eu só vou ser reconhecida nele se eu conseguir fazer vocês ganharem dinheiro. Então, eu tenho que chegar onde eu preciso chegar. E eu só consigo chegar se eu tornar pessoas no mercado financeiro milionárias. Então, vamos mexer o doce. Menos os flamenguistas, viu, Lucas? Eu vou fazer minha parte. E aí, professora? Para virar VIP, tem que estar fazendo uma boa grana por mês? Não. Tem e não tem. Como vocês são meus afiliados, o processo do VIP, ele é mais fácil para vocês, tá? Bem mais fácil do que para quem não tem uma madrinha. Vamos colocar assim. Então, para vocês se tornarem VIP, as pessoas que são os meus afiliados aí, que se afiliaram, acho que a maioria, acho que todo mundo se afiliou, né? Que fez a abertura de conta comigo. Vocês só precisam ter um depósito de acima de 11 mil e uma movimentação acima de 63. Essa movimentação, ela vem muito fácil para a gente, mesmo quem tem uma banca muito baixa, porque essa movimentação, ela vem dos galhos, né? Então, se você ganhar 8 reais, às vezes você entra com 75, 10, 20, 45, né? Então, a movimentação, ela é natural. Aí, o que é que a gente faz? Ah, professora, eu não tenho esses 11 mil. Ok, a gente faz 3, 4, 5, saca ele e devolve para a plataforma. E é muito importante a questão do VIP, primeiro pelo status, né? Porque a pessoa vai falar, olha, essa criatura aprendeu a operar. E segundo, porque você tem torneios, que é uma outra forma de ganhar dinheiro, top demais dentro do mercado financeiro. Então, a gente tem uns torneios dentro do mercado, que paga 50 mil dólares, 20 mil dólares, 10 mil dólares, 2 mil dólares. E, cara, os meus alunos, eles com essa estratégia aí que vocês têm, com essa tabelinha aí, a galera se arrisca muito, né? E fica ali, mesmo os bons. Se você vai ali naquela atuada contínua, eles colocam 30 pessoas premiadas, então, você consegue sair com 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, mesmo lá nas últimas colocações, transformando isso em real, porque a premiação é em dólar, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer dentro desse gráfico, muito conhecimento, dá para tirar muita grana, muita grana, ainda tem os salários aí que a gente fala, né? Que são os mentores, as questões dos afiliados, que fechando parceria, eu tenho parceria com alunos, mas eu só faço com aluno interessado. Se não tiver um aluno que não tem interesse, aquele que não me liga, eu nem chamo para os outros projetos. Já falei, eu não consigo nem falar com eles, só em live, mas tem, e o salário é bom, viu? O mínimo de esforço é 10, 15 mil, sem você fazer nada em casa, só comer na iFood. Vou trabalhar para virar VIP. Nem precisa ser VIP, hein, para ter isso daí. É um negócio pop, mas tem que entender, tem que operar, tem que seguir, porque você tem que ser exemplo, né? Não é só chegar e fazer graça, porque eu não estou aqui para criar blogueiro de mercado financeiro, não é mesmo? Ninguém aqui vai criar blogueiro de mercado financeiro, meus alunos, vai ser tudo os 3%. Então, a gente tem que fazer, tem que seguir, aprende operacional, aprende o básico, aprende o gerenciamento à risca, se dedica a isso, começa a ter os resultados. E aí, a tia, ah, um detalhe, que eu vou falar, e eu não acho que aqui nem tem nenhum aluno meu, mas da outra turma, a maioria de vocês foram indicados aí, pode perguntar para os alunos aí que indicou vocês. A minha mentoria em segunda fase, nem adianta me ligar, porque a minha mentoria de segunda fase, eu só dou para aluno escolhido. Pode pagar o que quiser, não dou. Só dou para os alunos que eu escolher, e aí eu abro a mentoria de segunda fase somente para esses. Então, se quiser ter uma segunda fase comigo, vai ter que ser o aluno Pica. Vou cair para dentro, filho, esquece. Cair para dentro. Agora, a segunda fase, pergunte aí, Sheila, pergunte aí, Nath, quem tem os conhecimentos, quem veio aí através dos outros alunos, a Carol, o Gustavo, o Diego, vai perguntando aí quem são a indicação deles que fizeram, que estão comigo na mentoria de segunda fase, dou missões para a pessoa cumprir, não cumpriu, eu vou riscando da linha. A minha turma tinha 39, a Joana sabe aí também, a Joana faz parte disso. A minha turma tinha 39 alunos, eu finalizei ela, coloquei 18 pessoas que eu escolhi, das 18 pessoas, agora tem 10, das 10 eu vou excluir, vai ficar 5. Até agora. E aí, só os selecionários. Ou chega, ou chega, né? É uma selecionária, que nem round 6. Exatamente, eu falei que é tipo isso, eu que sei, os meninos falaram isso para mim hoje, que é isso, professora, a gente chegou na segunda... É classificação de jogo, de bola. Já, batatinha 1, 2, 3, um pouco atrás. Então, e porque é assim, ainda vou falar uma coisa, hein, para vocês ficarem mais espertos, a segunda fase é um convite, tá? Ela é gratuita. A partir de hoje, tudo que você tiver é gratuito. O que é isso? Eu posso escolher quem eu quero. Eu estou animado agora, mas... Ah, vocês já vão pagar o dinheiro para pagar uma boa mentoria, se eu quisesse cobrar. Inclusive, eu devia cobrar. Vou pensar nisso. Na verdade, gente, eu vou ser bem honesta com vocês, e eu só cobro a mentoria para fazer seleção de pessoas interessadas. A minha primeira seleção é através da mentoria. Do valor de mentoria. Se eu montar uma mentoria gratuita, está aí a Luciene, aí, que fez parte da mentoria gratuita. A gente tinha quase 300 pessoas iniciais, ficou 200 e pouca, depois ficou 100 e lá vai porrada. Entrava na mentoria 13 pessoas. No dia que eu falava alavancagem, entrava todo mundo, mais gente que eu nunca nem vi. É verdade. Então, as minhas mentorias, elas são pagas, não é por questão do dinheiro da mentoria em si. É única e exclusivamente já para eu selecionar pessoas. Igual um aluno falou para mim, professora, daria para eu fazer, fazer uma indicação? Não, não, por questão aí do afiliado dele com a parceria que eu tenho com ele. Eu falei, gratuito. Ele disse, eu falei, se o cara não tem dinheiro para pagar a mentoria, não tem interesse em fazer um esforço para pagar, você acha que ele vai ter dinheiro para pôr na banca? Ô, está maluco? Não faz eu perder meu tempo. Não, não me liga, vou falar um estranho desse, não, eu estar atendendo um aluno importante, tirando uma dúvida séria, me faz uma proposta dessa. Então, o único e exclusivamente o valor da mentoria, eu cobro justamente para selecionar. Por isso que os demais acompanhamentos é 100% gratuito. E por ser 100% gratuito, eu sou do mal. Eu corto mesmo. Teve um aluno aqui, eu não sei se tem alguém aqui que estava presente, mas pode perguntar aí as meninas aí que fizeram a indicação para vocês, a Sheila, a Carol, que elas estão sabendo. Eu mantive meus alunos em casa de privado aqui 14 horas, só tomava água, nem para almoçar, eles ficaram os presenciais. Jogos mortais? Assim que a bola. Vai fazer tal exercício, assim, você já tem potencial. Larguei eles lá para fazer, eles não conseguiam fazer e já sabiam fazer, mas não faziam por ansiedade. Eu falei, nunca controlou? Não assistiu, não leu a apostila? Ok. Então, fique aí. Vocês vão ficar. Sabe que horas eles chegaram? 10 horas da manhã. Sabe que horas eles saíram? 5 horas da manhã da minha loja. Ah, professora, eu falei, não tenho pressa, meu querido, eu estou sem sono, enquanto isso, eu vou fazendo dinheiro. Mas você vai fazer o que, Ingrid? 20 entradas usando só 5 galhos. Ah! 5 não, 3 galhos. E depois tinha que dar 5 entradas, tudo em de primeira. Isso sim é simples. Isso sim é simples. Aí eu, poxa, eu fiz isso 500 vezes em 20 minutos, 30 minutos. Tudo que eu inspirei para eles já estão no final da segunda mentoria, gente, pelo amor de Deus. O cara vem querer operar como pessoal, vocês que estão começando usar 7 galhos, de forma alguma, não é admissível um aluno meu de segunda mentoria usar 7 galhos. errou ou volta, independente se for a penúltima. Boto, aí, ó, aqui, ó, acabei de mandar aqui, eu vou fazer a graça aqui para vocês ouvirem essa situação, porque eu falo, o povo acha às vezes que eu estou de graça, mas eu não estou. Eu coloquei mesmo e os meninos nem comer, eu falei, vocês querem almoçar? É só terminar antes de meio dia. Bop, bop dos traders. Botei mesmo, porque, sabe por quê? Porque, ah, porque eu estou cansada, ah, você sabe quantas vezes eu fiquei cansada, meu olho ardia para eu poder ficar acordada para aprender para estar aqui te ensinando? Não sabe, então não reclama, não. Vamos no outro. Olha aí, eu acabei de pedir meu aluno que está de castigo, inclusive, que é o que ficou de castigo. Gustavo? Gustavo? Consegue falar? Liga o microfone aí, Gustavo. Esse é um dos cartigados. Gustavo, os meninos estão começando a mentoria agora, estão querendo vir para o presencial. Como é que é o negócio aqui? Rapaz, é tenso. Quantas horas você ficou operando só a base de água e podendo ir no banheiro até fazer o que a tia mandou? 12 a 14 horas, por aí. Que horas você saiu daqui? Você chegou que horas e foi embora que horas? Entrei 10, fui embora meia-noite. E os meninos que chegaram pouco depois de você e foram embora que horas? Carol, Diego e Jennifer? 5 horas da manhã. E o Gustavo só foi embora porque conseguiu fazer o que eu falei. Foi mesmo? Não vai embora não. Eu estou com fome. Falei, bate o exercício. Quando você bateu o exercício, você vai embora. Você podia já ter ido embora desde a hora que você chegou. Era meia-horinha você fazia o que eu falei. Não fez? Vai ficar aí. Eu não tenho pressa. Ainda sou do mal. Fui lá fora, comi um churrasquinho, voltei. Não foi? Foi mesmo? Dando só a água e deixando ir no banheiro. Quer ser trader? Vamos ser trader. Quem mais quer vir para Brasília fazer mentorista? Professor, isso que eu estava tentando falar. Como é que faz para ter aula presencial contigo? Como é que é, Ian? Como que faz para ter aula presencial contigo? Brasília. Para ter aula presencial, eu tenho três tipos de mentoria, na verdade. Eu tenho a mentoria em grupo que é essa que vocês estão fazendo. Eu tenho a mentoria que é a presencial em Brasília, porque... Você é de onde, Ian? Eu sou do Rio. Do Rio de Janeiro. Eu não estou indo mais, não, viu? Estou matando os traders aí tudinho. Fugindo. Daí, daí, fugida. Inclusive, eu saí daí no dia que mataram o Peçano. E aqui na Bahia? Na Bahia, eu já animo. Na Bahia, eu animo. Eu sou do Peçano aí. Eu tenho o presencial e o presencial eu tenho que montar a turma com dez alunos. Aí eu vou para qualquer estado menos Cabo Frio. Peçano é o Rio do Pubec, né? Peçano é o Rio do Pubec, né? Vem para a ilha, Ingrid. É, não sei não. Se a gente não for anunciado, eu até piso, mas em qualquer outro lugar não dá, 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 não. Mas tem que ter dez alunos presencial ou em Brasília. Mas a minha turma presencial eu só vou abrir em Brasília. Agora, talvez, devido a demanda que eu estou, eu abri um em novembro. Mas é talvez. Eu não estou muito disposta. Vai depender do desempenho de vocês e da minha outra turma para saber se eu posso continuar, se eu vou ter alunos para continuar a minha segunda fase ou se eu não vou escolher ninguém ou quantos eu vou escolher. Você sabe me... Fala, Lúcia. Essa aula presencial com a senhora, tem que ter pelo menos esses dois cursos com a senhora? Não, não. O presencial, ele é um pouco, é mais diferente. É mais ou menos assim. E tem o individual, né? Que é tanto, o individual é tanto online quanto presencial. Aí depende do combinado com o aluno. Mas o que acontece? Dentro do online, em grupo, como é o caso de vocês, eu consigo, eu dou o meu máximo, né? Eu sempre dou o meu máximo em todas. Então, eu consigo fazer o melhor do que eu posso. Mas quando eu tenho o presencial, a aula é completamente diferente. O Gustavo mesmo veio do online, né? Gustavo. da turma, inclusive, da Nath e da Sheila. E aí, depois, ele veio para o presencial. É outra coisa, não é, Gustavo? É outra coisa mesmo. É diferente, porque eu estou botando o dedo na tua tela, eu estou operando com você, eu estou tomando o mouse da tua mão, é mais instantâneo, né? Ali a informação, eu consigo fazer um operacional, normalmente eu espelho o meu gráfico, e a gente vai fazendo as coisas juntos, o que está acontecendo. É diferente, para quem quer mesmo, literalmente, é diferente. E o individual é para aquela pessoa que se decidiu mesmo a viver do mercado, está com o intuito de fazer isso. Porque o que eu consigo passar em 15 dias para vocês em grupo, eu consigo passar em 3, 4 dias no presencial. E quando eu vou para o individual, eu consigo passar em 3 dias, 4 dias, o que eu passaria exatamente em 15 dias em grupo. E o presencial individual, quando é individual presencial, eles são 30 dias de acompanhamento. É para formar 3D mesmo, mas eu já aviso logo, vai pagar para sofrer. Vai ou não vai sofrer, Gustavo? Vai sofrer, mas vai ter retorno. É, galera. Se valer a pena, está ótimo. Oxe, vale a pena, mano. O sacrifício vale a pena, pô. Não adianta. A professora aí é foda. Ela é foda mesmo.